Pai Pai Pai, aqui atrás Oi filha Prazer te ver Aqui digo a honra dessa Inespecável Ué, eu vim cantar com você Cantar comigo? Aproveita então e dá um tchauzinho Pra galera aí, ó Oi gente, tchau Manda um beijinho também, filha Tchau Pera aí, você quer cantar comigo? Você daí Isso mesmo Por que não? É mesmo? E dá certo? Tchau 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 Graças a Deus Graças a Deus Desculpa que estou sendo um pouco prolixo Porque muita gente não entende As razões, porque as coisas acontecem A gente estava passando um momento na nossa família E eu tive que mandá-los Mandar os meus filhos Mudar para fora do país Durante dois anos Meus filhos e a mãe deles Minha ex-mulher Aliás, grande mãe Eu recebi um telefonema depois de um certo tempo Que a Vanessa estava querendo gravar um disco Eu falei com ela para o telefone Falei, filha Você quer gravar um disco? Meus filhos sempre foram Como a minha canção que eu gravei Mas ela sabe, né? Que um filho que depois que cresce Vira passarinho e quer voar A gente fala que realmente Eu estou trilhando o meu caminho Mas esse cara sempre foi o meu O meu suporte O meu guia O meu espelho maior E se eu sou alguém hoje Eu devo a você e a minha mãe Obrigada Obrigada Obrigada